Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão DJ Bill, caralho, manda pra ela, putaria E aí, DJ Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cachorro Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar, me é linguiço Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar, me é linguiço Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar, me é linguiço Pode levantar o copão e faz o sinal sim da tcheca Vai começar o fode, fode, vai começar o trepa, 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 trepa Ai rainha do low motif, princesa do tiktok Ela sabe que eu sou envolvido e que faço vários corre Quando brota na treta daquela sentada forte E não corre, não foge, ela sente fode Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão DJ Bill caralho, manda pra ela, putaria E aí DJ Jackson Alves, pode lançar que é sucesso cachorro Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar Pode levantar o copão e faz o sinalzinho da tchaca Pode levantar o copão e faz o sinalzinho da tchaca Vai começar o fode, vai começar o trepa, 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 trepa Vai começar o fode, vai começar o trepa, 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 trepa Ai rainha do low motif, princesa do tiktok Ela sabe que eu sou envolvido e que faço vários corre Quando brota na treta daquela sentada forte Ela sente fode Ela sente fode 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 E não corre Não foge Ela sente fode 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 Fode